Olá, eu sou o Victor. E eu sou o Diego. Nosso trabalho é um material pedagógico composto por um mapa político no Brasil e cada estado tem sua respectiva textura. E com legendas em braia, já que para deficientes usuais. Com legendas em braia, já que para deficientes usuais. Para testar o mapa, fomos ao colégio estadual Souza Naves, que fica em nossa cidade, Rolândia. E fomos muito bem recebidos, já que os alunos gostaram muito da ideia e do mapa. O nosso mapa é basicamente um material pedagógico para deficientes usuais. Em volta de cada estado, foi feita uma delimitação com cola 3D e peças separadas feitas de MPF com legendas, capitais e texturas. Foi aprovado na Paraíba, no dia 13 de nove de 2019, por unanimidade, a lei que estabelece a todas as instituições de ensino do estado a presente histórico escolar, certificado e diploma em braia. Música 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 Música